Hoje se encontrar uma conversa, e este é o fascínio, este é o fascínio desta plataforma, como deixou partilhá-los com o público, nós não preparamos antes, e por isso é que as conversas são de freestyle, as conversas acontecem agora, e, Thiago, deixa-me eu contar um segredo, eu não tenho perguntas preparadas nestas conversas de freestyle talks, o que eu faço é realmente vir aqui e abrir-me à pessoa, e abrir-me ao nosso auditório, e conversar, e curiosidade é o que me leva a contactar os convidados e convidadas que passam por aqui, é curiosidade minha e vontade de partilhar estas histórias, algo que sinto que esta pessoa tem algo incrível, que merece ser ouvido, mas eu próprio estou curioso, eu próprio quero saber mais, mas eu não me preparo nada a nível de ter aqui uma lista de questões, o que eu faço é mesmo, é freestyle, é desafiar-me a mim, para estarmos aqui sem uma agenda, sem um plano, a sermos nós próprios, e eu não sabia se a conversa ia ser muito metafísica e muito estranha e cheia de coisas pouco reais, e isso surpreendeu-me e agradou-me muito a forma prática e a forma como és capaz de explicar o que tu fazes como algo que todos nós temos em nós, e como algo que as pessoas todas entendem, as pessoas percebem o propósito e percebem a mais-valia do teu trabalho nas suas vidas, e é muito poderoso o conseguires explicar a hipnose como uma questão de foco e treino da mente, porque é uma coisa que a gente sente que precisa, e que as pessoas entendem, é uma linguagem próxima, e é uma linguagem útil, então acho que realmente dou-te os parabéns por isso, e ao teu mestre também, porque sinto que realmente a vossa abordagem é refrescante neste sentido, a tua câmara agora é que está desligada, mas acredito que me estás a ver e ouvir, mas pronto, agora sim, estás de volta, era realmente a dar-vos parabéns, pronto, pronto, era realmente a dar-vos parabéns por essa abordagem, e que continuas a fazer esse trabalho inspirador, e que continuas a partilhar com o mundo aquilo que tu sabes e aquilo que tu tens para partilhar, e sempre que precisares, quando houver novidades, quando houver algo que tu precisas de dar a conhecer ao mundo, esta plataforma tem sempre as portas abertas para ti, e para a tua equipa, então vocês agora já fazem parte da família Freestyle, então fiquem à vontade. Obrigado, obrigado Carlos, olha, quando eu vi Freestyle Talk, eu disse, ah, eu vou fazer Freestyle quando chegar lá, até porque eu já fui cantor, até não estava ali, procura Dory Candy aí no YouTube, vai encontrar talvez um vídeo das antigas, então pronto, quando eu vi Freestyle Talk, eu disse, pô, peraí, será que eu vou ter que cantar, vou ter que fazer hip hop? Não, vamos ver isso, está combinado, está combinado, confesso muito, não, já, vou ter, vou ter, aí eu vou ter que me preparar, já não canto há muito tempo, Exato, então, confesso também que, confesso que me surpreendeste, eu também não sabia o que é que nos esperava, as pessoas estão aí do outro lado, podem estar a pensar que nós conversamos, nem temos o WhatsApp um do outro, ele mandou uma mensagem a convidar, eu aceitei logo, mandei-lhe uma fotografia, fiz um storyzinho e estamos aqui, agora sim vamos tocar os meus WhatsApp, vamos, vamos, vamos poder falar fora da plataforma, tranquilo, mas é só para saber que tudo isso aqui foi, assim, espontâneo, e as coisas correm bem melhor quando tu tiras da alma, né, tu consegues ter a liberdade, não é, de falares o que realmente tu sabes, o que realmente é, então, foi uma conversa muito agradável, eu senti, senti-me muito à vontade em conversar contigo, em participar desta live, muito obrigado, Carlos, por tornar-me, esta live bem, bem, bem prazerosa de se fazer. Muito obrigado, Santiago. Ah, pronto, e... Excesso, diz, diz. Não, e quem está aqui, que veio da parte de Santiago, eu quero que vocês sigam aí a página do FreeSight Talks, é uma página muito pertinente, fiquei ali a rondar um pouquinho das coisas que vocês fazem, gente, lá no YouTube, para ver os vídeos, todas as entrevistas, é muito interessante, acreditem, você, dentro desta página, você consegue tirar ouro, você consegue tirar muito diamante, porque aqui, todos os experts que passam por aqui, todas as pessoas, seja lá qual for o ramo, ela aqui, ela te entrega, tu não tens como, tu entregas tudo o que tu sabes, tu entregas tudo o que tens aqui para as pessoas, então, esta é uma plataforma para vocês colherem muito diamante, tá bom? Então, prestem atenção, não se percam, todas as semanas vão lá ver um videozinho do FreeSight Talks, e uma dica muito boa, nunca vejam uma live sem um caderno e uma lapideira, tá bem? Anotem sempre ali, os pontos importantes, de como é que a pessoa falou, como é que ela se comunicou e tudo mais, e vão metendo em prática na vossa vida. Eu quero dizer que eu não gosto de motivar, eu gosto de ativar, eu não motivo, porque motivos tu tens de sobra, só o fato de tu estás no estado da vida em que você está, já é mais do que motivo para você sair dali, então, você não precisa de motivos, você precisa ser ativado, e quem é ativado reage, age. Então, eu quero que você está do outro lado, combate naquilo que nós fizemos e falamos aqui, eu quero que vocês ajam, eu quero que vocês comecem a entrar em ação, tá num campo de batalha, tem que estar disposto a levar tiro, perderei o médio do julgamento da lei e seguir em frente. Tá bom? Não, e também é realmente uma... Cara, desculpa lá, é o Paulo, é o presidente. Não, não, à vontade. Uma das primeiras ações é realmente estarem a seguir aqui Santiago Billy no Instagram, como bem dissemos anteriormente, e também subscreverem aqui o nosso canal de YouTube, Freestyle Talks, ou podem encontrar-nos no Facebook ou no Instagram. Santiago, da nossa parte é realmente voltar a agradecer e desejar sucessos para o trabalho e que tu e a linda família que construíste continuem bem, continuem em segurança nestes tempos de Covid, e que realmente com essa dedicação e com esse foco e com essa mente tenha certeza que muita coisa boa está para vir e nós deste lado estaremos a acompanhar e estaremos ansiosos para ter-vos aqui outra vez, e se calhar tu e a tua esposa possam vir da próxima vez. E estamos então se calhar com um encontro marcado, não sabemos para quando, mas tenho a certeza que haste de voltar a passar aqui. Então muito obrigado Santiago. Com certeza, com certeza. Será um prazer. Será um prazer. E eu quando começar também ali com as minhas, com os meus projetos, eu vou, eu vou querer, eu vou querer, eu vou querer te ouvir, eu vou querer, sei lá, adorando aquele suporte. Claro que sim. Sempre às ordens, sempre às ordens. Então até breve. Obrigado, sei lá. Está bom, até breve. Obrigado, até breve. E foi assim então a nossa conversa com Santiago Billy, de Angola, uma conversa que espero que tenham aprendido tanto quanto eu. sem dúvida uma pessoa muito bem disposta, muito iluminada, positiva e inspiradora. E acho que é realmente este tipo de personalidades que nós queremos mostrar ao mundo e sabe bem estar a terminar a semana assim, e sabe bem estar a trabalhar com pessoas assim que nos elevam e nos trazem o melhor que nós temos dentro de nós. Então, muito obrigado, Santiago. Mais uma vez, deixamos aqui o convite para que sigam a plataforma Santiago Billy no Instagram. Da nossa parte, como tínhamos dito anteriormente, estamos cheios de novidades para vocês. Temos aqui o nosso novo website, que lançámos já há cerca de uma semana, freestyletox.com. Portanto, vão, descubram, conheçam o que temos aqui nesta plataforma. Temos aqui também esta opção de poderem estar mais próximos, mais próximas de nós, apoiar o nosso trabalho aqui, através de patreon.com.br em que podem tornar-se freestylers e estar mais envolvidos e envolvidas na plataforma. Podem ter acesso a interagir com convidados, com convidadas. Podem participar da escolha de temas e da escolha de convidados. Vamos estar a criar uma rede de patronos em que vamos estar a discutir realmente o caminho.